Música Com aproximadamente 7 mil habitantes, o pequeno município de Jordão, no interior do Acre, tem um dos custos de vida mais caro do país. Para se ter uma ideia, o quilo de arroz, por exemplo, chega a custar quase 5 reais. Situado numa região de difícil acesso, o município de Jordão fica na fronteira sul do Brasil com o Peru. Distante cerca de 600 quilômetros de Rio Branco, o município tem um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil. A falta de investimentos e empregos faz com que Jordão sobreviva graças aos salários dos servidores do município, as aposentadorias e o Bolsa Família. 30% dos moradores dependem exclusivamente do dinheiro repassado pelo governo federal. Através de ajuda social. O custo de vida é altíssimo. Em Rio Branco, um litro de óleo de cozinha custa em média 2 reais e 79 centavos. Em Jordão, 5 reais. Quase o dobro. Um quilo de arroz, a capital mais caro custa 2 reais e 65 centavos o quilo. Em Jordão, 4 reais e 50 centavos. Cebola e tomate, enquanto em Rio Branco o preço máximo é de 2 reais e 50 centavos, Jordão chega a 8 reais. Três vezes o valor da capital. O quilo de frango congelado varia dependendo da marca. Em Rio Branco, encontramos até de 5 reais e 69 centavos. Jordão não sai por menos de 9 reais. O secretário de saúde do município, que veio participar de um encontro na capital, explica que muitas mercadorias chegam de avião. E por isso os preços são altos. E para a comunidade carente, a maioria do município, fica difícil consumir alguns produtos. É visível que nós temos um custo de vida bastante elevado, mas a situação também, devido à distância, da dificuldade desse transporte, acaba elevando o custo de vida. O preço da cesta básica, as coisas que chegam em Jordão tem essa desvantagem. O único produto que chega a ter um valor bem abaixo de Rio Branco é a carne bovina. Enquanto nos supermercados da capital o quilo sai por 27 reais, em Jordão, 10 reais. Mas não é fácil comprar remédios, roupas e outros produtos que chegam à cidade, que pela dificuldade de transporte, tem os preços bem elevados. Jordão é considerado um dos municípios isolados do estado. Nessa época do ano, quando os rios estão cheios, dá para se viajar em barcos como esse. Só que a viagem de Tarauacá até o município leva quatro dias. Tem também os voos semanais, de aviões pequenos. Só que uma passagem custa mil reais e de volta para Rio Branco. Um valor que é considerado alto para uma população de baixa renda. Tchau. 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 Tchau.